Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Com o aumento do desemprego, trabalho informal é a saída para garantir renda. Guarda Municipal faz treinamento com novas armas de choque. As novas regras do serviço de mototáxi na capital paraense. Os detalhes da campanha da fraternidade lançada oficialmente hoje. Os carnavais com Cristo agitaram a comunidade em vários espaços de Belém. E na entrevista de hoje vamos falar sobre crimes urbanos. Hoje é quarta-feira, primeiro de março e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho e emprego. O índice de desemprego no Brasil em 2016 foi o pior registrado em cinco anos. E o Pará seguiu as estatísticas nacionais. O Estado perdeu quase 40 mil postos de trabalho no balanço entre contratações e demissões. Essa realidade faz com que muitas pessoas procurem alternativas para sobreviver. Uma delas é o emprego informal. Um passeio pelas ruas de Belém é fácil encontrar muitos vendedores ambulantes. Comida, artesanato viram a fonte de renda de quem está desempregado. Foi assim com o seu Sebastião. Há dez anos ele optou pelo trabalho informal. Eu fiquei desempregado, já estou há um bom tempo aí, né? Aí para sobreviver, eu tenho família, tenho que trabalhar. A escolha de Sebastião é a mesma de muita gente para sobreviver no cenário de crise. Este administrador financeiro explica que isso é um reflexo da falta de investimentos em educação. Lá vai para a informalidade, hoje a grande maioria fazendo o que? Vendendo comida. Por quê? Vamos tirar o exemplo assim da região metropolitana de Belém, mas isso se replica pelo Estado. Alguém, vamos pensar alguém que mora em Ananindeua e trabalha no centro de Belém. Essa pessoa passa duas horas, duas horas e meia no ônibus para chegar ao trabalho, mais duas horas e meia para voltar. E ela ganha muito mal, além de morar mal. O que é que acontece? Quando ela tem pouco dinheiro para se alimentar, ela vai se alimentar onde? Numa banquinha ou alguém que vende uma comida. Então, qual é a tendência? Aquela pessoa alimentar um mercado que está crescendo e vai chegar uma hora que todo mundo vai vender comida. Isso é lei da oferta e da procura. Tem uma hora que vai ter muita gente vendendo comida de porta em porta para as pessoas de trabalho. Ou trabalho informal, estou usando a comida apenas como exemplo. E pouca gente para pagar. Então, não só é ruim agora, como logo, logo, esse mercado tende a se esgotar. Quer dizer, é ruim no curto prazo, é ruim no médio prazo e é péssimo no longo prazo. Porque essas pessoas, principalmente com essas mudanças na previdência pública, como é que essas pessoas vão se aposentar daqui a um tempo? Porque elas não são trabalhadores autônomos. O autônomo tem algumas especificidades. Ele acaba se aposentando. Esse informal, ele não vai se aposentar. Isso vai ser muito ruim. Um estudo do Diese Pará mostra que no ano passado, em 2016, o Estado perdeu quase 40 mil postos de trabalho. O que representa o pior saldo da década. O setor que mais desempregou foi a construção civil, seguido da indústria e depois do comércio. E a expectativa para o ano de 2017 é que o cenário seja ainda pior, principalmente no primeiro semestre deste ano. O Pará, como ele não tem uma estrutura econômica sólida, quando o Brasil está bem, o Pará não está tão bem. Quando o Brasil está mal, o Pará vai pior. O que é que acontece? Lamentavelmente, o último ano foi o pior, mas nós não estamos contando com esse. Esse eu acho que será pior. A situação deve agravar para o Brasil, por uma série de erros que o governo federal está cometendo na área econômica e nas outras áreas que afetam a economia. Então, é muito grave. Então, eu acho que esse ano vai ser pior. E o Pará, eu também, obviamente, se quando o Brasil vai mal aqui vai pior, o Pará eu acho que vai sofrer mais ainda. Por quê? Veja bem, o Pará tem uma das menores rendas do Brasil. O paraense ganha muito pouco. O paraense tem, tradicionalmente, a pior educação. Quando não é a pior, é a segunda pior do Brasil. Sem educação, você não tem emprego. E mais, pelo menos o emprego de qualidade. O Pará tem errado também, isso é um outro problema, da forma que ele fomenta a geração de empregos. Para o João, que trabalha como autônomo há quase 20 anos, o cenário do trabalho formal hoje é desestimulador. Eu sempre trabalho assim mesmo, porque eu sou pernambucano. E desde o Pernambuco, eu trabalho assim mesmo, assim, autônomo. Sempre trabalho assim mesmo. E assim, a gente recebe, a gente vende todo dia e todo dia a gente ganha. Por isso que eu trabalho aqui todos os dias assim. Eu trabalho aqui domingo a domingo. É da venda dos biscoitos, queijos e doces no comércio de Belém que ele consegue se manter. É, dá para pagar o meu aluguel, água e luz. Eu pago porque eu defendo Deus e preciso daqui. Daqui eu tenho meus compromissos. Aí eu vou me virando, né? Porque se a gente for esperar pelo salário do governo... Para o especialista, o trabalho informal pode ser uma opção de urgência. Mas traz instabilidade e pouca qualidade de vida. No cenário atual, a solução é tentar investir em capacitação. Só tem um caminho, que é realmente a qualificação. É estudar e se qualificar. Eu sei que é difícil, as pessoas passam muitos anos sem estudar. E o tempo que estudaram, às vezes, estudaram em escolas que não cobraram. Então, o que é que acontece? As pessoas, às vezes, não têm o hábito do estudo. Mas não tem jeito. Você não tem... Se você quiser ser o informal, o mais informal possível, que seja a sua atividade, você tem que conhecer um pouquinho de matemática, ler um pouquinho, tentar descobrir caminhos para a sobrevivência. Veja bem, imagine uma das profissões mais tradicionais que a gente tem, o taxista. O taxista de antigamente, ele tinha o carro dele e a vida dele andava muito bem. Hoje, ele tem que saber um pouquinho de matemática para guardar, saber onde ele investe, onde ele guarda o dinheiro, para calcular a depreciação daquele veículo, que é de onde ele vive. Ele tem que saber uma série de coisas para poder se manter no mercado. Você vê que está mudando. Tem taxista que não consegue mais renovar seu carro. Por quê? Porque não soube gerenciar aquilo como uma pequena empresa dele. Então, hoje, não tem jeito. Mesmo sobrevivendo da venda informal há 10 anos, se pudesse escolher, seu Antônio gostaria que fosse diferente. Gostaria de estar empregado, né? Mas está difícil? Está difícil. Agora que está ruim mesmo, né? Não tem emprego, não tem nada mais. E agora nós vamos falar de eleição. Um levantamento realizado pelos cartórios eleitorais aponta que mais de 67 mil eleitores paraenses podem ter os títulos de eleitor cancelados porque deixaram de votar nas três últimas eleições e não justificaram a ausência. E, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, caso não a compareçam às unidades da Justiça Eleitoral para regularizar a situação, terão o documento cancelado. Os interessados devem comparecer ao TRE ou aos cartórios eleitorais dos municípios, a partir de amanhã, munidos de documento com foto, título eleitoral e comprovantes de votação, de justificativa e de recolhimento de multa ou de dispensa de recolhimento. Hoje é quarta-feira e na entrevista de hoje o advogado Paulo Barradas conversa com Larissa Cristina sobre práticas ilegais realizadas na sociedade, os chamados crimes urbanos. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A gente vai entender o que é um crime urbano, como ele é caracterizado, as penalidades, tudo isso aqui na nossa entrevista com o doutor Paulo Barradas, que vem conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Se você quiser gerir temas para as nossas entrevistas ou enviar perguntas para a gente, mande para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Doutor Paulo, então vamos começar. A gente fala de muitas situações que acontecem no nosso dia a dia, mas a gente nem pensa que aquilo pode ser realmente um crime. Quais são os principais crimes urbanos? O que é um crime urbano? Pois é, na verdade, a gente tem a tendência de cobrar muito do poder público. Ah, porque o poder público deixou de prestar tal serviço, deixou de fazer tal coisa. E é verdade, a maior parte das queixas. Mas tem muita coisa que o cidadão também fica obrigado a fazer, ou fica proibido de fazer, e ele acaba fazendo de forma errada. Algumas delas, infrações administrativas sérias, graves, que atrapalham a cidade. E aí fica fácil a gente exemplificar aqui em Belém, né? Quando a pessoa para o carro em fila dupla com pisca-alerta ligada, ele está atrapalhando o trânsito, ele está parando em local indevido, ele deve ser multado duas vezes, porque parou no local errado e porque usou o pisca-alerta em situação que não era emergencial. E o brasileiro, nesse particular, o paraense, em particular, o Belémense, ele dirige muito mal, ele não se incomoda com os outros. Ele para o carro onde ele quer, ele faz o que ele quer, ele manobra por onde ele quer, ele precisaria conhecer mais a técnica da dirigibilidade dos automóveis. Isto aí se aplica em alguns casos também em embarcações, mas, claro, nós estamos falando em coisas urbanas, nos referimos aos carros. Outras dessas atitudes, elas vão infringir regras jurídicas em outras esferas, inclusive no cometimento de crimes. Então, é comum em Belém, por exemplo, a gente observar pichações. Pichações, a pichação é um crime de dano. A pichação é quando uma pessoa desconhecida vem estragar a pintura, a fachada de uma casa, de um prédio, de um imóvel particular, sem autorização de seus donos. Isto é crime de dano. E isto altera o visual, altera a paisagem e altera negativamente. Já se considera hoje a paisagem como parte do meio ambiente equilibrado. Aqui todos nós temos direito, na forma do artigo 225 da Constituição Federal. Então, o pichador, muito mais do que cometer um dano contra o proprietário da casa, reduzindo o valor do seu imóvel, porque ficou feio, porque ficou pichado, e aí vamos considerar todas as pichações como feias, porque não existe, é para atender o mero deleite do pichador, tão somente, ou de seu grupo. Muitas pichações em Belém são ligadas ao tráfico de droga, para identificar de quem é aquele setor, quem é o traficante que comanda aquele setor. É basicamente utilizado para isso, a pichação no estado do Pará. Trata-se de meliantes. E também, muito além de ser meliantes vinculados a drogas, estão cometendo crime de dano contra os proprietários do imóvel e estão cometendo crime contra toda a sociedade, porque estão estragando a paisagem local. Estão enfeiando a cidade. A cidade fica feia, suja, não fica com vida ativa, e Belém está cheio desses exemplos por todos os bairros, pelo que antigamente a gente chamava de centro da cidade e pela periferia. Hoje, entende-se, eu pelo menos entendo que Belém não tem mais centro da cidade e periferia. Tudo é periferia. Todas as ruas são sujas, pichadas, desorganizadas, com trânsito lento, enfim, com ambulantes nas calçadas, tudo que não se deve numa metrópole que se entende, quer se dizer, a metrópole da Amazônia. É costume também em Belém, quando um grupo que pode ser de trabalhadores, pode ser de, enfim, que tem uma atividade comum, ele quer protestar, pode ser de moradores, ele quer protestar, ele quer tornar público algum pleito, ele fecha a rua, ele bloqueia a rua, ele põe pneus, toca fogo nos pneus, isto é o crime. É o crime de constrangimento ilegal descrito no artigo 146 do Código Penal. Ele, este crime, ele, segundo a definição legal, é crime eu proibir uma pessoa de fazer o que ela pode ou eu obrigá-la a fazer o que ela não pode. É o constrangimento ilegal. E quem fecha a rua não só comete esse crime contra as pessoas que estão fechando, como também está agindo contra a liberdade de ir e vir, que é um direito básico, é um direito de dignidade humana garantido pela Constituição Federal, muito além de ser um crime. Então, quem fecha a rua, deixa, perde a qualidade de movimento social e ganha a qualidade de movimento criminoso. E quando estamos falando de mais de três pessoas, possivelmente teremos aí uma quadrilha ou bando, que é o crime do artigo 288. Então, são situações da vida cotidiana que talvez as pessoas não percebam, mas muitas delas se constituem em crimes. Como eu falava, o meio ambiente, a paisagem urbana, ela é um direito de todos, uma paisagem equilibrada. Mas em Belém não se tem um plano paisagístico. A gente ainda tem publicidade em outdoors, que em outras capitais já é proibida há anos, porque ele suja, ele enfeia a cidade, a propaganda é muito grande. Nós não temos limites para o tamanho das propagandas. Se você passar na fachada dos shoppings de Belém, você vai ver propaganda de lojas imensas, que em outras capitais isso nem pensar. Isso já teria sido abolido, já foi abolido faz muito tempo. Em Belém nós temos a utilização de frontlights, que são aqueles outdoors que ficam com luzes nele. Aquelas luzes vazam, escapam pelas margens dos frontlights e acertam apartamentos ou casas que estão atrás da publicidade. Aquilo estraga, acaba com a qualidade de vida do proprietário, porque na hora que ele vai dormir, aquilo fica a noite toda iluminando o quarto dele. O cérebro lê como dia e não como noite, e ele não consegue ter uma vida saudável, uma vida sadia, uma vida com dignidade. Então, nós devemos, sim, exigir do poder público que conceda aos seus munícipes, aos seus habitantes do Estado e do país, dignidade de vida. Claro, mas nós cidadãos também temos limites nas nossas ações e devemos nos policiar, lógico, sob a fiscalização do poder público, que deve reprimir a existência desses crimes. O senhor citou alguns dos principais crimes relacionados ou feitos no nosso meio urbano, que a gente entra as relações de trânsito, a poluição visual com os outdoors, as pichações também. Faltou a gente falar, doutor Paulo, de um também que é muito tradicional nas cidades, que é a poluição sonora. As pessoas têm o direito de reclamar sobre a poluição sonora, ela também é um crime urbano. Evidentemente. O mesmo artigo 225 da Constituição Federal, que nos garante um meio ambiente equilibrado, nos garante estarmos a salvo de níveis sonoros extremos, que são incompatíveis com a nossa condição de ser humano. O ouvido humano, ele consegue captar sons dentro de uma determinada frequência e quanto mais alta essa frequência, maior o grau de estresse que produz no ser humano, até chegar a uma frequência que é inaudível. Então, muitas propagandas de festa, muitas situações se fazem com muito barulho e este barulho altera, afeta, empobrece a qualidade de vida da população e, como tal, devia ser reprimido. Em momentos como carnaval, época de junho, de quadrilhas, as pessoas vão fazer festas, promoções, fecham as ruas. Os moradores dos locais ficam impedidos de atingir a sua própria casa e a casa, na forma da Constituição, é o asilo inviolável de cada um. Eu não posso chegar na minha casa porque a rua está fechada para fazerem uma festa, para passar um bloco de carnaval. Isto tudo com a anuência das autoridades públicas, que deviam estar seguindo a lei e me garantindo uma qualidade de vida para todos os cidadãos. Não. A autoridade pública está ajudando a fechar a minha rua, está impedindo que eu acesse a minha casa. Às vezes está ajudando o manifestante a colocar os pneus na rodovia ou na via para tocar fogo e fechá-la, enquanto devia estar prendendo os manifestantes porque ele está em flagrante do crime 146, como eu coloco possível, flagrante de crime, e aí a gente está falando de situações hipotéticas. Então, a autoridade pública tem que se preparar para efetivamente garantir a cidadania. E o cidadão tem que se preparar para evitar, para coibir esse tipo de atitude que empobrece a qualidade de vida das pessoas que vivem naquele local. Percebam que as cidades mais aprazíveis, mais desenvolvidas, os estados melhores para se viver no Brasil, já se livraram de muitos desses crimes ou desses fatos, e até medidas administrativas, ilícitos administrativos, a que estamos nos referindo. A gente falando, então, dessa falha do poder público em fazer o papel de fiscalizar e autuar. Como o cidadão pode fazer isso, doutor Paulo? Como denunciar? O que fazer diante de um crime como esse? Olha, o cidadão que é vítima, e todos nós acabamos por ser vítima, porque são interesses aí que são difusos, que estão em jogo. São interesses que atinjam toda a população. Eu não tenho como delimitar o número de pessoas que são atingidas por isso. Então, por exemplo, se nós fechamos uma via para colocar camilos, como já aconteceu aqui em Belém, se nós fechamos uma via para apresentação de blocos, ou se nós fechamos uma via para o que quer que seja, para, no caso, para uma festa junina, eu estou impedindo as pessoas, eu estou privando as pessoas do seu direito livre de ir e vir. Então, qualquer pessoa prejudicada pode buscar os seus direitos, ou pessoalmente, através do advogado particular ou público, ou buscar o Ministério Público. E o Ministério Público, na qualidade de fiscal da lei, vai manejar a ação correta, na maioria dos casos aí que eu falei, nesses casos de fechamento de rua, é a ação civil pública, obrigando o Poder Público a coibir a ação ilegal sob pena dele pagar multa. Infelizmente, é a Justiça que termina por administrar a cidade, administrar o Estado, administrar o país, porque o administrador que foi eleito para isso se revela despreparado, se revela inapto para a função e aí acaba apenando o cidadão, aquele que está trabalhando, aquele que está chegando em casa, que está cansado de um dia de trabalho e não consegue acessar a sua casa e não consegue dormir porque tem um barulho absurdo e inaudível na frente da casa dele, fora da hora. Tá certo, doutor Paulo. Ficou um recado aí para as pessoas, então, poder brigar pelos seus direitos. Se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta enviar para o nosso WhatsApp, é o 988023444. O advogado Paulo Barradas está conosco aqui no Nazaré Notícias todas as quartas-feiras. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Larissa. Obrigado, professor Paulo. E falando em crimes, cerca de 35 homens e mulheres da Guarda Municipal de Belém participam de uma capacitação para a utilização da conhecida arma de choque. O equipamento vai ajudar no combate aos crimes e será utilizado em situações de violência. O dispositivo elétrico incapacitante, mais conhecido como arma de choque, é um equipamento não letal, considerado um dos mais modernos no que tange a esse tipo de procedimento e já está sendo utilizado por guardas municipais de Belém. Com o objetivo de agir nas ações de agressividade, só que não agressividade letal. Então, em algumas situações onde você tem uma ocorrência que tem uma agressividade, o camarada com uma faca, algo que seja agressivo, mas que não caberia o uso da arma de fogo. Em algumas situações, você pode até fazer a utilização desta arma de fogo. Só que, no momento de socorrência, você pode usar o dispositivo com o objetivo de incapacitar temporariamente esse agressor até que seja imobilizado. Esse equipamento é usado sempre no nível quinto de agressão. Aquelas agressões que o agressor tem uma agressão hortil, uma faca, uma agressão que até em algum momento se justificaria o uso da arma de fogo. Mas aí, para a preservação da vida do agressor e preservação de pessoas ao redor de guarnição, você utiliza esse equipamento que vai neutralizar temporariamente até que ele seja imobilizado. Já são mais de 150 guardas municipais aptos ao uso da arma de choque. Essa aqui é a nossa, popularmente chamada arma de choque, a Spark, nós temos fabricação americana que compara-se com a Taser. Essa aqui é a Spark DSK 700, é o que nós temos totalmente brasileiro. E que hoje a guarda municipal fez a aquisição desse equipamento. Nós temos 50 kits, 50 armas para ser usado em várias situações, já tem os grupamentos de ação estática que já estão em uso, o grupamento SOS Mulher que dá apoio ao Tribunal de Justiça do Estado num projeto de proteção às mulheres que estão em risco em relação a Maria da Penha e situações parecidas. E a espetoria hoje, esse grupamento é da nossa espetoria da ASAC, que está também aferindo esse conhecimento para a partir desse momento, acredito que já tem umas três semanas atrás, esses equipamentos já estão na rua, estão sendo usados e a nossa espetoria também vai passar a usar esse equipamento. Atualmente, a guarda municipal conta com o efetivo de mais de 1.100 guardas. Nos últimos três anos, cerca de 4.500 ocorrências envolvendo assaltos, furtos e tráfico de entorpecentes foram registrados pela equipe. E agora vamos falar Mar de Clima. Treze municípios do Pará decretaram ou estão prestes a decretar situação de emergência por causa das fortes chuvas que atingem a região. O maior volume nos últimos dez anos, de acordo com o governo do Estado. Todo contingente da Defesa Civil do Estado está mobilizado para atender os municípios mais afetados situados em sete das doze regiões de integração do Pará. Segundo ainda o governo, os municípios mais afetados são Trairão, Tucuruí, Eldorado dos Carajás, Itaituba, Santarém, Bragança, Rio Maria, Banac, Rurópolis, Novo Progresso, Uruará, Santana do Araguaia e Conceição do Araguaia. Há registro de intensas enxurradas, vendavais, inundações, erosões e surtos epidêmicos nesses municípios. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã aqui na Amazônia. Em Belém, a previsão é de tempo nublado a encoberto ao longo do dia, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no final da tarde. A temperatura mínima estimada é 18, com máxima de 28 graus. Na cidade de Breves, no arquipélago do Marajó, a previsão também é de tempo encoberto, com pancadas de chuva. A mínima estimada é de 24 graus, com máxima de 28. E não diferente de Breves, em Marabá, no sudeste paraense, a previsão também é de tempo nublado, com pancadas de chuva no período da tarde. A temperatura mínima prevista é de 24 graus, e a máxima de 29. E ainda falando sobre o tempo, os mais de 4 mil caminhoneiros que estão parados, há mais de uma semana, na rodovia BR-163, no sudoeste do Pará, começaram a receber água e mantimentos doados pelo dono de um posto de combustíveis da região. O Ministério da Defesa também enviou cestas básicas para a área. As fortes chuvas resultaram em um grande atoleiro no trecho da rodovia entre os municípios de Trairão e Novo Progresso, o que provocou um congestionamento de 50 quilômetros e impede a passagem de veículos. Na madrugada desta terça-feira, parte do tráfego foi liberado no sentido Pará-Mato Grosso. E agora vamos falar de saúde. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico sobre a AIDS divulgado pelo Ministério da Saúde, o Pará despontou como o estado no qual mais pessoas foram infectadas com o vírus HIV na região norte entre os meses de julho de 2015 a junho de 2016. A ação foi direcionada aos funcionários e pacientes do Hospital Barros Barreto, que é referência no tratamento de portadores do vírus da AIDS, aqui no estado do Pará. A ação focou na saúde física, emocional e espiritual dos participantes. É um momento de você estar fazendo uma preparação para um novo, um por vir que é nós vamos entrar na quaresma. E aí a gente está com um conjunto de pessoas aqui para começar a refletir sobre esse processo, desse novo momento e como isso entra no contexto da prestação do serviço de saúde. Nós profissionais, dos usuários, nós temos colegas usuários aqui e essa reflexão está sendo muito interessante porque a gente está percebendo que existem elementos para a gente agregar no trabalho, no serviço, da dimensão espiritual, seja na questão do cuidado mais humanizado, do cuidado cristão, com essas pessoas. Na reunião foram alertados os cuidados a serem tomados durante os festejos do carnaval, como reforçar a necessidade do uso correto dos medicamentos, os cuidados com consumo de álcool e drogas e a alimentação equilibrada. No carnaval é importante a gente focar menos nos aterfatos e focar muito mais no sujeito. Então lembrar que a alegria, a prevenção, a música, a dança, ela deve servir também como um elemento para a nossa saúde e para isso é sempre importante cuidar de si e de todos que a gente ama. Eduardo Brito, usuário do Hospital Barros Barreto, avaliou a ação como positiva. É importante a participação dos usuários e da cidadania junto com os membros do servidor do hospital porque é um conjunto que trabalha unido porque o servidor sozinho ele tem uma visão muito diferenciada do usuário que faz o tratamento no hospital e esse usuário precisa ser ouvido e ele também tem uma visão diferenciada de como ele deve ser tratado e conduzido no seu complexo hospitalar. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. Você pode enviar sugestões de reportagens ou entrevistas para o nosso WhatsApp. o número é 988023444 e informe o seu nome e o seu bairro. E você acompanha ainda nesta edição as novas regras do serviço de mototáxi na capital paraense. Os detalhes da campanha da fraternidade lançada hoje. Os carnavais com Cristo agitaram comunidades em vários espaços de Belém. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de trânsito. Foi aprovada na última semana uma emenda à Lei nº 8.741 de 2014 que regulamenta a atividade dos mototaxistas aqui em Belém. As modificações trazem novas regras a estes profissionais. A medida traz mudanças na regulamentação e no exercício da profissão. O contrato hoje estabelecido em lei na Lei nº 8.741 ela dá um prazo só de dois anos de contrato com renovação por mais dois. Isso foi ampliado para seis anos. Mas necessariamente todos os mototaxistas atuais terão que passar novamente por um processo solicitatório brevemente. As suas motos não adequadas já que você tem motos de poucas opções para 150 e mais opções para 160 cilindradas então foi ampliado até 190. Então quer dizer são medidas e alterações na lei que vieram realmente proporcionar um ganho tanto para o operador quanto para o usuário e também para o órgão gestor. De acordo com a CEMOB as modificações foram debatidas com os órgãos competentes e visam melhorias aos mototaxistas. Entre os profissionais a emenda tem apenas alguns pontos positivos. Que a placa seja transferível dos mototaxistas agora vai valer aqui no nosso município de Belém como já funciona nos 146 municípios que existem no estado do Pará e também a vinda do segundo piloto se caso o mototaxista ele ele vim se acidentar aí vai ter o outro segundo que vai substituir vai passar o tempo que ele estiver doente ele vai estar atuando trabalhando na sua placa porque se caso também ele venha viajar algo assim vai ter o substituto. Entre as principais mudanças está a inclusão da tarifa mínima assim como ocorre com os táxis a proposta é implantar um mototaxímetro que irá regulamentar o valor da corrida ainda não há previsão para essa medida começar a valer e ela ainda será discutida com os órgãos competentes mas a preocupação do sindicato é se de fato o valor que será cobrado será de acordo com a realidade dos mototaxistas Eu peço para o governo municipal ver uma tarifa para os mototaxistas pode ser uma tarifa única pode ser no uso do aparelho que está chegando aqui em Belém o uso do mototaxímetro que seja uma tarifa pelo menos que seja uma tarifa que seja a metade da cobrança do taxista não pode colocar uma tarifa muito baixa porque você não deve comparar um mototaxista com um empresário de ônibus não pode comparar um mototaxista com um taxista porque nós mototaxistas nós só trabalhamos de fato real no tempo de verão no tempo de inverno ninguém trabalha A emenda também trouxe mudanças na fiscalização e na regularização do profissional Os mototaxistas efetivamente habilitados credenciados que tem contrato com a prefeitura um contrato de permissão deles são solicitados os documentos de porte obrigatório o documento de identificação do veículo que identifica tanto o veículo quanto o seu permissionário e agora com a alteração da lei vai permitir também a possibilidade para aquele que tiver interesse de botar um motorista auxiliar mas a principal atividade é voltada realmente a atividade de fiscalização é para inibir o número de clandestinos porque esses clandestinos geralmente operam com veículos em más condições dificilmente tem atende os requisitos para participar do processo de citatório tipo tem 21 anos tem já dois anos de carteira então quer dizer essas situações do clandestino a gente tenta inibir estes mototaxistas afirmam que os altos impostos e os custos da padronização fazem com que muitos escolham trabalhar de forma clandestina a gente paga muita taxa a gente paga a gente paga coisas aí que nem era necessário a gente pagar entendeu no caso nosso ponto aí olha como você está vendo aí tudinho né ele não foi nem demarcado entendeu isso e já vai abrir já outra já vai abrir outra licitação já para mais mil taxistas mais mil mototaxistas e a gente está aí olha como a gente está aí os clandestinos tudo aí na rua a gente trabalhando aí de forma mesmo sabe pela graça de Deus porque a gente não está tendo benefício nenhum nessas emendas aí tá entendendo os impostos que hoje o trabalhador paga é muito se você sair na cidade de Belém perguntar para eles se eles têm algum benefício que venha a favorecer ao direito deles eles vão responder nenhum nós já tivemos mais de 700 pais de família que já devolveram a sua praca vermelha por causa de que? de muitos impostos que eles pagam nós não devemos comparar com outro tipo de categoria porque o nosso serviço mototaxista nós só temos o poder o direito de carregar um passageiro e agora o assunto é educação os estudantes que desejam ingressar na rede pública estadual do Pará e ainda não fizeram sua matrícula podem garantir uma das mais de 1.600 vagas que ainda estão abertas para isso devem se dirigir à unidade em que desejam estudar desde novembro do ano passado a Seduc aqui do Pará ofertou 250 mil novas vagas 150 mil delas foram preenchidas entre os estabelecimentos de ensinos estaduais que ainda dispõem de vagas está a escola Dilma de Souza Catete localizada no conjunto Pedro Teixeira no bairro do Coqueiro onde sobram vagas para os turnos da tarde e da noite hoje é lançada oficialmente em todo o Brasil a campanha da fraternidade que este ano fala sobre os biomas brasileiros e a defesa da vida aqui em Belém a arquidiocese realizou uma coletiva de imprensa nesta manhã para falar sobre como se desenvolverá a campanha a campanha da fraternidade ela tem um princípio meio fim ela é aberta hoje e vai até o domingo de Ramos é uma campanha em vista da fraternidade nós temos nesse tempo a quaresma que digamos assim é a vida interna da igreja e temos o nosso relacionamento com a sociedade nós queremos fazer uma campanha para que as pessoas sejam mais irmãos e irmãs por isso ela começa agora vai até o domingo de Ramos neste desejo de que na sociedade as pessoas se tratem melhor na dignidade que tem como pessoas sentindo-se irmãos e irmãs umas das outras por isso a campanha da fraternidade ela se destina a sociedade é a contribuição nossa com a sociedade para gerar um ambiente de maior respeito de maior e melhor convivência um mundo que seja mais justo e mais fraterno o tema da campanha da fraternidade deste ano é sobre os biomas brasileiros e a defesa da vida ao redor desse tema existe todo um texto que foi elaborado pela coordenação nacional da campanha da fraternidade que aprofunda nesta temática e que tem como lema cultivar e guardar a criação que é uma frase do livro do Gênesis no capítulo 2 então para nós em todo o Brasil e aqui na nossa arquidiocese a campanha da fraternidade torna-se um grande convite para que cada um do lugar onde vive nós aqui na Amazônia dentro do nosso bioma possamos repensar o seu papel o nosso papel no cuidado e na preservação do bem comum para a defesa da vida então nesse sentido queremos convidar todos todos os católicos mas todos os cristãos todo homem mulher de boa vontade para o envolvimento com essa com esse tema para aprofundá-lo para discutir a gente sabe que é um tema muito complexo e assim podemos dar continuidade à campanha da fraternidade quando ela se encerrar no dia 9 de abril e vamos falar de música o projeto Opera Estúdio abre a temporada de concertos de 2017 a primeira apresentação do ano será nesta quinta-feira às 19 horas no Sesc Boulevard Highlight de ópera foi o concerto escolhido e contará com um repertório com obras de compositores como Mozart Carlos Gomes Verde e Puccini a ópera Estúdio é um projeto de extensão do Instituto Estadual Carlos Gomes foi criado com o objetivo de preparar os alunos de canto para carreira artística profissional na última semana uma força-tarefa foi montada para abastecer o estoque de sangue na Fundação Emopa o objetivo da campanha era que não faltasse bolsa de sangue durante o carnaval a campanha no carnaval use fantasia salva vidas doi sangue durou sete dias tempo suficiente para mobilizar diversas instituições em prol da doação grupos de faculdades universidades militares servidores de hospitais e estudantes de escolas técnicas se transformaram em agentes multiplicadores da causa o que trouxe bons resultados para o Emopa a mobilização social em prol da causa da doação de sangue com toda certeza faz a diferença para que o Emopa possa ter estoque de sangue para atender a demanda apesar do resultado positivo da ação a gerente lembra a importância da doação em todos os dias do ano fazemos um convite a todos os nossos doadores que ainda não tiveram oportunidade de vir aproveitar essa festa aqui na Fundação Emopa a nossa campanha do Carnaval que tem o tema neste Carnaval vista a fantasia de salva-vidas e dois sangue temos tempo ainda para que você possa vestir sua fantasia de salva-vidas vir aqui estender o seu braço fazer essa doação e também dar essa alegria para aquelas pessoas que vão estar nos hospitais nesse período de Carnaval precisando de uma bolsa de sangue atitude essa que é comum para José Henrique que já é doador há dois anos sempre nesse período de Carnaval precisa mais de sangue para doar que acontece muito acidente durante esse período e eu vim justamente por isso eu já estava no meu período também aproveitei logo e vim doar um ato de solidariedade que ele espera ser repetido por muitas pessoas tenho vários amigos que eu incentivo a vir doar e é muito bom doar faz bem não só para nós mas para outras pessoas que necessitam quem ficou em Belém durante este feriadão de Carnaval aproveitou para curtir os retiros espirituais os carnavais com Cristo da Arquidiocese de Belém promoveram momentos de alegria louvor e reflexão no ginásio da UEPA na avenida Almirantes Barroso o Renovai vos animou os participantes organizado pela comunidade Maíra há 26 anos neste domingo de carnaval o evento contou com a presença de Padre Anderson da Canção Nova que fez uma reflexão sobre o tema central do encontro a vida se alegra em Deus meu salvador a palavra de Deus diz que os filhos do mundo são mais espertos do que os filhos da luz neste tempo de carnaval nós mudamos esta palavra nós podemos dizer que os filhos da luz são mais espertos do que os filhos da carne por que? porque até o próprio nome carnaval significa festa das carnes e nós como igreja como povo de Deus aproveitamos estes dias que inclusive um feriadão para aproveitarmos ouvir a palavra de Deus para aproveitarmos para louvar a Deus para aproveitarmos e vivermos juntos uma alegria que não precisa de nada artificial eu não preciso beber para ser alegre eu não preciso usar drogas para ser alegre eu não preciso transar com todas as pessoas que me aparecem na frente para ser alegre não eu vivo uma experiência de uma verdadeira alegria a comunidade Cristo Alegria realizou o Aviva 2017 na escola superior de educação física o clima foi de festa ao som de muito louvor a abertura do encontro teve a participação de Dom Alberto Taveira após a Santa Missa o acerviço autografou exemplares de seu retiro quaresmal um coração para amar o Aviva comemorou 16 anos foi o pioneiro em proporcionar um carnaval de comunhão com Deus a gente precisa que essa igreja sempre seja renovada na fé e esse é o momento de renovação quando o Espírito Santo vem e renova e nos dá uma nova alegria essa alegria que vem de Jesus Cristo essa alegria que está dentro do coração da gente o encontro reuniu mais de 300 voluntários que ofereceram ao público momentos de alegria eu mudei minha vida da água para o vinho a gente estava na vida vivia na vida mundana mas quando eu conheci o amor misericordioso de Deus ele me atraiu para ele estendeu a mão para mim e eu antigamente como eu estava cego eu não conseguia enxergar mas eu abri meus olhos e hoje eu enxerguei o amor de Deus e ele me alcançou uma experiência completamente diferente de todas as outras que a gente é acostumado no carnaval então é muito bacana por ser um carnaval jovem e por ser um carnaval com Cristo é algo que só estando aqui para sentir a energia e o amor que esses jovens conseguem transparçar e transbordar na escola Madre Celeste no bairro da Marambaia aconteceu o Renascer organizado pela comunidade Shalom no encontro também não faltaram momentos de louvor a pregação de segunda-feira ficou por conta de Vitor Aragão membro da comunidade quem aqui deseja fazer a vontade de Deus na sua vida diga eu todos nós desejamos fazer a vontade de Deus na verdade essa é a escolha mais inteligente que você pode fazer na sua vida e a alegria a alegria ela é fruto também dessa escuta da vontade de Deus assim como Maria um dia deu seu sim e trouxe de volta a esse mundo a esperança a esperança que havia sido perdida por causa do pecado em Ananindeua na igreja matriz de Nossa Senhora das Graças foi realizado mais um carnaval da renovação carismática católica de Belém o Vinde e Alegraivos na programação da segunda-feira ocorreu a pregação onde está a tua alegria ministrada por Elton quando eu rezava para me preparar para essa pregação Jesus me dava uma imagem de um fogo ardente eu rezava 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 e vinha um fogo e eu só conseguia ver o fogo e passei minutos e minutos ali rezando e só via um fogo eu meu Deus vou falar de alegria e o Senhor só me mostra fogo e agora? não entendi aí parei meditei e o Senhor me fez entender uma coisa o fogo quem é? com certeza é o Espírito Santo o Vim de Vede da RCC foi na escola São João Paulo II na cidade Nova 4 a pregação da segunda-feira à tarde teve como tema Jesus quebra as barreiras dos corações e foi ministrada por Reinaldo momentos de oração e louvor também marcaram o encontro Deus agiu você sentiu o amor de Deus você foi um grupo de oração você veio no Vim de Vede sentiu essa experiência com Deus mas quando sair daqui amanhã à tarde depois da quarta-feira de cinzas volta a nossa vida normal e aí eu vou viver uma vida velha ou eu vou tomar posse daquilo que o Senhor fez aqui durante esses dias Dom Alberto Taveira esteve presente e falou das quatro opções de retiros promovidos este ano pela renovação carismática em Belém a Arquidiocese de Belém realiza durante os dias de carnaval uma série de encontros e de retiros muitos deles promovidos por paróquias por comunidades e também promovidos pela renovação carismática católica que fez neste ano uma opção muito inteligente fazer vários encontros um em cada região pastoral oferecendo assim a possibilidade para mais pessoas participar desses retiros o tradicional rebanhão que ocorre há 19 anos em Coraci foi marcado pela animação dos participantes na terça-feira de carnaval a pregação ficou por conta de Luiz Braga da RCC o retiro ocorreu no salão da paróquia de São João Batista e Nossa Senhora das Graças essa palavra ao anjo essa resposta de Maria inaugura um tempo novo para a humanidade digamos assim o Espírito Santo que envolverá a Maria vai habitar nela e para abranger as sete regiões episcopais de Belém a escola Paulino de Brito na Avenida Almirante Barroso recebeu o Encheivos 2017 o encontro foi mais uma opção oferecida pela renovação carismática para vivenciar este carnaval no último dia o evento teve a participação de padre Alessandro Miranda que falou da importância dos encontros durante os dias de carnaval a gente sabe que o carnaval é um símbolo nacional mundial e quando a igreja quando a renovação carismática católica que foi um dos movimentos pioneiros a promover essa experiência de retiros no período do carnaval oferece essa oportunidade de forma alguma quer competir quer disputar mas quer oferecer as pessoas quer oferecer ao povo católico uma opção diferente uma oportunidade diferente é de fato uma alegria e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens você pode enviar para o nosso whatsapp o número 109-8802-3444 mas se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página do facebook nazaré notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá